Fala galera, sejam bem-vindos a mais um no Escolhinho de Cinema, porque hoje nós vamos falar sobre a atriz que é considerada a melhor de todos os tempos. Mary Streep, sim, excelente em qualquer filme que faz, em qualquer personagem, em qualquer gênero, em qualquer tudo, incrível. Recordista de indicações ao Oscar, entre eles ganhando três. Sim, ela tem uma carreira invejável e excepcional. Então, vamos a cinco trabalhos essenciais realizados na carreira dessa incrível atriz. Começamos nossa lista com o filme que rendeu seu primeiro Oscar. No papel de uma mãe que abandona marido e filho e depois volta pra lutar pela guarda-orelho, aqui já está presente algo que seria constante na carreira de Mary. Pegar papéis de pessoas extremamente complexas e conferir humanidade e profundidade a elas. Esse empolgante filme entra na lista pra mostrar uma faceta diferente e não menos fascinante de Mary. O seu dom musical. Depois de vê-la arrasando entre tantos dramas pesados e papéis complicados, é interessante vê-la cantando, dançando, se divertindo num filme leve e despretencioso. E fazendo isso, é claro, de maneira brilhante, como sempre. Um dos maiores sucessos comerciais de Mary, no Divertido Diabo Vestifrada, ela exercita seu lado megera e cria uma mistura fina de poder, charme e arrogância no papel de Miranda Presley, a poderosa e implacável diretora de uma revista de moda. Impagável com sua frieza e nariz empinado, Mary cria mais uma personagem imemora. Nesse belo e sensível filme de Clint Eastwood, vemos o lado romântico de Mary, que ela já havia executado tão bem em muitos outros trabalhos, mas alcança aqui uma maturidade sublime. Num papel de uma dedicada esposa e mãe de meia-idade, que encontra um novo amor e fica dividida entre o desejo e a responsabilidade, Mary nos mostra as diversas facetas do amor. A paixão, a cumplicidade, o afeto e a devoção. Tudo isso da maneira mais natural e humana possível. Nesse doloroso filme de Alan Pakula, Mary entrega simplesmente uma das maiores e mais incríveis atuações da história do cinema. O que lhe rendeu, segundo o Oscar. Num papel extremamente complexo e difícil, em que interpreta uma mãe judi que é obrigada por um soldado nazista a escolher um de seus filhos para ser morto, Mary passa toda dor, sofrimento e culpa sem fim dessa personagem, que tem que conviver com sua escolha e tentar seguir em frente. É sem dúvida uma atuação inesquecível. Obrigada. Muito obrigada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um screen de cinema e agora sim, todo mês vai ter um especial de algum ator, atriz que a gente gosta muito. Então, se vocês tiverem indicações, escrevam aqui embaixo que a gente dá uma lidinha, comenta e a gente vai fazer vídeo pra vocês. Beleza? Obrigada por mais uma vez estar com a gente, agradecendo mais uma vez o Cinematologia e até semana que vem. Tchau!